Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquela que eu ame um dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Vocês, vamos juntos Ah, voltaria pra mim toda felicidade Sairia do peito a dor da saudade Renascia uma vida a caminho do fim Vamos lá Ah, eu lhe peço, Senhor Traz de volta esse amor Senhor, está perto o meu fim Eu lhe peço, meu Deus Deus tem a pena de mim Oh, paixão! Meus ídolos! Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquela que eu ame um dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda felicidade Sairia do peito a dor da saudade Eu nasci uma vida a caminho do fim Ah, eu lhe peço, Senhor Eu lhe peço, Senhor Ah, traz de volta esse amor Senhor, está perto o meu fim Eu lhe peço, meu Deus Tenha pena de mim Ah, eu lhe peço... Ah, eu lhe peço, meu Deus Ah, eu lhe peço... Ah, 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 ah Ah, 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 ah